É a Terra dos Cavalhos! Hoje em Terra dos Cavalhos, um corte na água significa que todo mundo aqui está tentando economizar a água que usa. Tem que economizar a cada gota. Todos menos a Chloe. E o desperdício dela pode causar um desastre na Terra dos Cavalhos. Aqui também não tem água. A Última Gota Ai, tá tão quente e seco hoje. E esperava o quê? Estamos bem no meio de uma seca. Ah, eu detesto secas. Por que sente tanta falta de água? Pelo que eu sei, você não se lava tanto assim. Os porcos são naturalmente muito limpos. Ao contrário de quem se lava. Talvez um pouco demais. Todo mundo sente falta de água, Angora. Afinal, todo mundo tem sede. Essa coisa tá pesada. Tem que economizar a cada gota. Ei, Chloe, espera. Eu te ajudo com isso. Ah, muito obrigada, Will. Sabe, Chloe, no momento estamos tendo um corte na água. E pequenas gotas desperdiçadas. Me desculpa. Eu tô fazendo o possível pra economizar. Eu tô mesmo. É que é tão difícil não derramar a água do balde quando o balde tá cheio assim. Então, talvez a regra número um da economia de água teve a ser... Não deixe o balde encher tanto. Eu queria poder dar uma rápida esguichada na arena. A Calypso tá ficando tão empoeirada que suas manchas vão desaparecer. O que posso dizer? Estamos tendo um ano muito seco. O departamento de água só está pedindo economia voluntária. Mas se por acaso não chover logo, podem começar o racionamento de água. Sabe, pessoal, antigamente a minha tribo fazia questão de estocar água em tanques de barro, pro caso de racionamento. Tanques de barro? Eca! E quem é que quer água com gosto de terra? Ai, Chloe... Ei, onde está a Zoe? Ela se juntou àquele eco-clube de perdedores que estuda a conservação ou qualquer coisa assim depois das aulas. Isso é sério? Eu não acredito que a Zoe tá interessada no meio ambiente, mas isso é maravilhoso. Vai ver, você é uma boa influência, Nani. Essa é uma boa hora pra estudar a conservação. Está tão árido que o Riacho Morgan está quase todo seco. Ai, tá bom. É fascinante. Podemos treinar agora? Vem, Chile! Ah, Chloe... Uh, mas este dia está quente demais. Uma passadinha de esponja seria muito bom. E não ia gastar muita água. Ah, mas você já foi escovada como sempre. E a maior parte da poeira sai com uma boa escovada. Não é apenas a poeira. É o calor. Isso mesmo. Que cavalo lindo e brilhante que você é. Vem, seja um bom menino. Abaixa a cabeça pra eu poder tirar isso. Eu te amo. Exibido. O que foi? Será que nunca viu um cavalo limpo de verdade? Como foi que você tomou banho? Os garotos ficam falando que não tem água suficiente pra desperdiçar. É verdade. Só tem água suficiente pra usarem em mim. E lá vamos nós. Aqui tá ótimo, Nani. Olá, Zoe. Oi. Sentimos sua falta ontem. Oi, Nani. É que eu tive uma reunião no clube. É. A Chloe disse que você tá mesmo interessada no meio ambiente. É, eu... Ei, Chloe. E aí, Zoe. Seu clube anda discutindo a conservação da água? Hã? Ah, claro. Ei, Chloe. Sabe o que é muito estranho? A Chloe disse que a Zoe agora estava metida com ecologia. Mas ela não me parece tão interessada assim. Não me peça pra te explicar ela ou a irmã. Elas sempre foram um mistério pra mim. Terra pra Chloe! Você tá muito bonito, Tilly. Chloe! Ei, peraí. Como é que o Tilly tá tão limpo? Ah, não sei. É alguma coisa na água? Ei, Zoe. Você não quer tentar o percurso primeiro? Ah, tá legal, claro. Isso é muito bom! Opa! Desculpa a poeira. Prontinho, garoto. Como se sente? Já volto, Pepper. É gostoso, não é? Sim, é sim. Ei! Para, Chloe! Você lavou o Tilly hoje. Por que que tá lavando ele de novo? Porque tá quente e seco. E alguns palermas levantaram poeira na gente. E isso também esfria ele. E também deixa o Pelopaco ficar lavando ele toda hora. Não ouça o que ela diz. Ela tá com inveja. E você tá usando muita água. Eu tô lavando um cavalo aqui. Mas que ideia foi essa? A ideia é economizar água. Se lembra uma coisinha chamada racionamento de água? Quer saber? Todo mundo fica falando em corte de água. Mas eu abro uma torneira e olha. Adivinha só. Sai água dela. Isso não tem graça, Chloe. Ah, dá um tempo. Quer parar? Solta isso! Solta você! Faz meses desde que choveu da última vez. A retirada de água do ecossistema não deve exceder o nível de reposição. Você tá parecendo até um manual. Ninguém vai me dizer quanto e se eu posso usar água. Se eu quiser jogar um balde de água direto no ralo, você não pode me impedir. Agora, se me der licença, eu preciso andar com ele até ele secar. Olha só que sujeira! De novo limpando a bagunça da minha irmã. Pronto, esse é em pingos. Eu queria só saber o que o clube da ecologia diria se visse ela desperdiçando a água desse jeito. Eu queria saber o que o Will ia dizer. Eu quero saber o que eu vou dizer. Porque eu realmente tenho que dizer alguma coisa. Isso desceu como uma luva. Ah, eu queria poder mergulhar aí e me esparramar. Podemos estar tendo que economizar água. Mas ainda bem que os garotos estão cuidando pra gente ter o suficiente pra beber. Se importa se eu pegar um pouco da sua água? Usar um balde me ajuda a ficar de olho na quantidade de água que estamos jogando nas plantas. O velho Will está trabalhando além da conta pra economizar água. Francamente, não vejo inconveniente algo nesse corte de água. Ah, água de cavalo! Ah, água de cavalo! Parece uma boa hora pra lavar essa poeira. De jeito nenhum que eu vou deixar a minha bota novinha toda empoeirada. Eu tive que azucrinar a minha mãe durante um mês até ela me comprar. Você quer parar com isso? Eu tô ficando cheia de você ficar desligando a torneira toda hora. Para de desperdiçar e eu paro de desligar. Quer parar de se meter nas minhas coisas? Às vezes nem acredito que ela seja mesmo minha irmã. Mas o quê? Por que a arena tá toda molhada? O que a Zoe tá aprontando? Droga, espero que ele não tenha visto a Chloe desperdiçando água. Ei, Zoe! O que tá fazendo? Ah, nada! Sempre as mesmas coisas, passando tempo. Eu vou lá ver a Pepper. Até mais! Espere até ver a sua baia limpa e arrumada. Vai ficar tão arejada e fresca, Tilly. Chloe! É bom você parar de ficar me espiando. Tem mais água de onde veio essa aqui. Não tem não. Essa é a questão. Se você acha chato eu ficar no seu pé, e espere até os outros porem os olhos em você. Você faria isso? Você entregaria sua única irmã? Eu não acredito nisso. Eu não quero, mas eu vou se você me obrigar, porque isso é muito importante pra mim. Parece que ela andou brincando com os irrigadores. E o cabelo dela tava ensopado. Eu esperava tanto estar errada, mas depois do que vocês também viram... É, tá muito na cara. A Zoe tá mesmo gastando um monte de água. Se querem saber, acho que podemos estar tirando conclusões apressadas. Mas todos nós vimos. Na verdade, ninguém viu ela desperdiçando água. Ele tá certo. Nós temos que pegar ela no ato. A questão é... O que a gente faz agora? Eu acho que a Zoe merece a chance de dizer o que está acontecendo. Talvez ela tenha uma boa explicação. Chloe, peraí! Você viu a Zoe? Ela tá aqui hoje? Como é que eu vou saber? Você é a irmã dela. Nem me lembre. Lembra de quando estávamos falando sobre o corte de água e do que fazer pra economizar? De onde você quer chegar? Não tem outro jeito de dizer isso a não ser indo direto ao assunto. Você viu a Zoe gastando água, lavando as baias, molhando a arena? É, bom... Nani, como você falou, ela é minha irmã. Você sabe como é. Tá legal. Olha, eu entendo. Não precisa dizer nada. Eu não preciso? Mas obrigada. Você ajudou muito. Isso é que é tirar conclusões precipitadas. Ah, bom... Mas a Zoe merece isso por ficar pegando no meu pé. Oi, Nani. Acabei de falar com a Chloe. Ah, é? Então é verdade. Desperdício de água nas baias dos cavalos e na arena de treinamento e sabe lá onde mais? Ai, eu tô feliz por ela ter dito pra você. Tem sido estranho manter em segredo. Eu não entendo. Você tá naquele clube de ecologia. Você devia ser favorável ao meio ambiente. E...? E como você pode sair por aí desperdiçando quando sabe que existe economia de água? O que há de errado com você? Comigo? Não acredito que a Chloe te disse isso e não acredito que acreditou nela. Bom, na verdade, ela não me disse. Eu meio que disse pra ela e ela nem se deu ao trabalho de me desmentir. Obrigada por duvidar de mim. Eu tirei conclusões precipitadas. Por favor, me desculpe. Não foi só a Nani, Zoe. Nós três achamos que você estava gastando água. A gente sempre via você onde tinha água esparramada. Eu não tô brava com vocês, pessoal. Bom, talvez um pouquinho. Eu tô é furiosa com a Chloe. Ela devia ter dito a verdade. Acreditem. Eu tentei fazer ela levar a sério essa seca, mas ela não me deu a mínima. E a gente vai fazer o quê? Talvez a gente deve ensiná-la a levar isso a sério. Ah? Peraí, eu não entendi. Vocês sabem pregar uma peça nela. Você acha? Não. O racionamento de água é muito sério. Não devemos brincar com isso só pra dar uma lição na Chloe. Talvez ela aprenda sozinha. É. E talvez nasça dentes em galinhas. Eca! Quanta poeira! Nada que um pouco de água não resolva, não é, Tilly? Essa não! Essa não! Não! Eu não acredito que a Zoe tinha razão. É possível ficar sem água. E se for tudo culpa minha? E se a Zoe contar pra eles que é tudo culpa minha? Eu não pretendo estar aqui quando eles descobrirem. Vamos lá! A Chloe não parece muito feliz. E por que será a Tilly? Ei, pessoal! Aquela ali não é a Chloe? É ela mesma. Aonde será que ele está indo? Eu posso dizer por onde ela esteve. Típico. Ela podia pelo menos ser guardado isso. Nossa, turma! Vejam só isso! A torneira está aberta, mas não sai nada dela. Mas que estranho. Eu vou checar as outras. Não me diga que você levou adiante aquela sua brincadeirinha. Claro que não! Eu não fiz nada! Aqui também não tem água. Então isso é pra valer? Aguente firme, garoto. Nós estamos quase no Riacho Morgan. Lá você vai poder beber. Talvez eu beba um pouco também. Hoje eu não parei pra tomar o meu suco a caminho da Terra dos Cavalos. Olha, o Riacho está ali, Tilly! Essa não! Está todo seco! Na verdade, acho que o Will disse alguma coisa sobre isso. Acho que eu devia ter prestado mais atenção. Ai, eu detesto admitir. Mas acho que eu devia ter prestado mais atenção num monte de coisas. Pessoal, alarme falso. A água foi desligada porque o encanador estava aqui. Ele estava instalando as torneiras e os chuveiros de baixo fluxo pra economizar água. Eu não acredito que nem vimos ele chegar. Eu me sinto uma tonta. Achei que a Terra dos Cavalos estivesse mesmo sem água. O que que foi? Aposto que a Chloe acha que foi ela. Ah, qual é? Fala sério. Caso não tenha notado, ela é meio egocêntrica. A Zoe tem razão. O que mais faria a Chloe sair daqui com tanta pressa? Temos que contar a verdade pra ela. Podia ser divertido não contar. Não, nós temos que contar. Mas, onde será que ela está? Desculpa por eu não ter trazido água junto comigo, Chilly. Ai, se a gente sair vivo dessa, nunca mais eu vou deixar de dar valor pra água. Ai, que ótimo. Agora eu tô vendo miragens. Puxa vida. Elas parecem tão reais. Ah, achamos você. Que bom que te achamos. Parece que você precisa disto. Olha, turma. Escuta. Foi culpa minha a Terra dos Cavalos ter ficado sem água. Chloe, a Terra dos Cavalos não ficou sem água. O encarador estava instalando acessórios de baixo fluxo e desligou a água por um tempo. Tem certeza? Não é mais uma das brincadeiras da Zoe? Nada de brincadeira. Então me passa logo esse cantil. Esse gosto é muito bom. Mas e o Chilly? O que tem ele? Eu aprendi que devemos cuidar primeiro dos nossos animais. Eles também têm sede, você sabe. Opa! Desculpa aí, garoto. Bebe um pouco, Chilly. Aposto que tá precisando disso. Obrigada, Will. Acho que foi bobeira pensar que eu tinha acabado com toda a água, não é? Ah, é! Olha, Zoe, desculpa eu ter deixado a Nani pensar que você é que tava gastando a água. Eu não devia ter feito aquilo. Mas aprendi minha lição. Eu juro. Chega de gastar água. Toda a minha dificuldade na seca não foi em vão. Sua dificuldade? É! Afinal de contas, quanto tempo eu fiquei aqui? Acho que foram horas. Só uns 20 minutos. Tá legal. Vamos pôr aqueles cactos aqui. A palmeira-rabo-de-cavalo vai ali. Zoe, pega aquela grande. Não, não. Eu disse a grande. Essa aqui? Perfeito. Isso é um aloe. Vai ser de ajuda nos casos de queimaduras ou arranhões. Se continuar me dando ordens assim, vai precisar disso. Eu sei que é muito trabalho, mas vai valer a pena. Suculentas acumulam água. São resistentes a secas. Eu acho que a Chloe se converteu à conservação. Já era hora dela se juntar ao clube. E quando foi que você se juntou ao clube? Foi quando descobri que a menos que as vacas tenham água pra beber e capim pra comer, elas não vão dar leite. Temos que trabalhar todos juntos pra garantir que teremos muita água para as vacas. Além disso, pra limpeza, nada supera uma língua e uma pata. Mas eu prefiro muito mais me limpar com uma patinha limpa. Vem pra terra dos cavalos, vem, vem a cavalgar também. Todos bons amigos, vamos ser. Pegue seu arreio e explora, vem conhecer. Vem pra terra dos cavalos, vem, pegue seu arreio e explora, vem conhecer.